Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do nono ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje iremos falar sobre uma notícia, isso mesmo, um importante gênero textual que tem umas finalidades, umas funções muito importantes na nossa sociedade. Vamos conferir agora os nossos objetivos da aula. Eles são inferir o sentido de palavras ou expressões, identificar substituições, distinguir fato de opinião. E para começarmos, convido você a refletir sobre essas questões referentes à notícia. Qual é a finalidade de uma notícia? O que é fato? O que é opinião? Como diferenciar um fato de uma opinião? Bem, uma notícia, ela tem uma função, uma finalidade de informar sobre algum tema, algum assunto que está sendo muito debatido, muito em alta na sociedade, ou ainda noticiar, contar, narrar, descrever alguma situação ocorrida, algum fato ocorrido. Fato? É uma das questões que temos ali, né? O que é um fato? É algo que realmente aconteceu, algo que pode ser comprovado, algo verídico. Por isso que encontramos muitas vezes notícias que não são verdadeiras e elas são chamadas de notícias falsas ou fake news, o termo em inglês. Por isso mesmo, porque elas não são fatos e sim falsidades, mentiras. E opinião? O que vem a ser uma opinião, né? Diante dessa questão de reflexão que estamos fazendo? Uma opinião é quando uma pessoa, ela fica sabendo, fica instruída, foi informada de algum fato, de algum acontecimento verídico, né? Se é fato, é verídico. E ela tece algum comentário, algum juízo de valor. Ela julga, ela dá alguma característica, alguma qualidade, ela acha aquilo positivo ou aquilo negativo. Então, ela está tecendo uma opinião. Ela pensou sobre aquilo, refletiu e disse o que pensa, o que ela acha é sobre aquela situação, sobre aquele fato. Temos aí a diferença, então, de fato para opinião. Fato é algo que vem a ser comprovado. A opinião é quando alguém se manifesta a respeito disso que aconteceu, a respeito do fato. Vejamos agora uma notícia. Então, nós temos aqui fatos. Temos acontecimentos que podem ser comprovados, acontecimentos verídicos, acontecimentos que sim, aconteceram de verdade. Acompanhe comigo. Padre surpreende noivos surdos e celebra o casamento em Libras, em Pernambuco. Reflexão para a sociedade. Casamento foi realizado em Lagedo, no Agreste de Pernambuco. Noiva definiu o ato do sacerdote como acolhedor e respeitoso. Padre contou ao G1, que foi evangelizado por um surdo. Temos aqui a indicação da jornalista, Joaline Nascimento. Temos o suporte ao G1 de Caruaru. Temos a data que esse fato foi noticiado. Não é a data do evento, e sim a data da notícia, da sua publicação. Então, essa notícia foi publicada no site no dia 9 de fevereiro de 2021. Temos aqui, então, nesse slide inicial, nessa tela inicial, a mancheque e a linha fina da notícia. Título e subtítulo. Esses títulos têm uma função muito importante já, que é a função de apresentar o tema, indicar, chamar a atenção do leitor para o que vai ser noticiado. Então, já temos muita informação aqui. Vejamos agora o restante da notícia. O que acontece realmente? Como acontece? Por quê? Quando? E quem são os envolvidos? Vamos seguindo. O dia 10 de janeiro de 2021 ficou marcado na vida dos recém-casados Adriele Monteiro e Adalberto Ferreira. No matrimônio, o casal, que é surdo, teve uma surpresa. O padre Aloysio Ricardo Aleixo fez a celebração na língua brasileira de sinais, libras. Esse gesto representou uma riquíssima oportunidade de trazer a reflexão para a sociedade, para a importância de as pessoas aprenderem a libras, inclusive os padres, destacou a noiva. Residente em Caruaru, no agreste de Pernambuco, o sacerdote revelou como aprendeu libras. Fui evangelizado por um surdo, que me contou a parábola da ovelha perdida, disse. Adriele é professora de libras e o marido dela, Adalberto, além de também ser professor de libras, é tradutor de sinais internacionais e trabalha como assistente de suprimentos e materiais em um hospital. Eles estão juntos há oito anos, sendo sete de namoro e um de noivado. O matrimônio foi realizado em Lagedo, no agreste. Para o casamento, Adriele e Adalberto convidaram dois profissionais intérpretes de libras, mas foram surpreendidos ao verem que o padre Aloísio falou em português e libras de forma simultânea. Ficamos muito felizes, é claro. Esse sinal foi acolhedor e respeitoso para com a gente e os nossos convidados surdos, pois a libras é a nossa primeira língua, ressaltou a noiva. Sobre o casamento, o padre Aloísio afirmou que a experiência de celebrar ao matrimônio de Adriele e Adalberto foi muito boa. Cada matrimônio é único, mas dos surdos e, em especial, de Adriele e Adalberto, ficou marcado porque percebi a atenção e participação de todos os surdos e ouvintes. Veja só, lemos um trecho da notícia, conseguimos verificar aí o tema, que é o padre surpreendendo os noivos e celebrando o casamento, a cerimônia em linguagem de sinais e em português ao mesmo tempo. Então, não foi necessário os intérpretes participarem, interpretar a linguagem. Também verificamos como isso aconteceu, que foi através do padre saber, ter conhecimento dessa linguagem e por que ele realizou. Porque era necessário, de alguma forma tinha que ter essa tradução, essa interpretação. Então, ele realizou, achou por bem realizar e os noivos foram surpreendidos, que são bem os envolvidos nessa notícia, o padre e os dois noivos, Adriele e Adalberto. Então, conseguimos verificar também o local onde essa notícia se passou, que fica, não confunda-se, Caruaru é a região onde o padre mora e a região onde os noivos se casaram e moram, residem, é a Lagedo, no Agrécio de Pernambuco. Então, temos aí a indicação do local de onde esse matrimônio, essa notícia aconteceu, né? E, seguindo, temos um exercício. Número 1, temos um trecho para você reler e embasar sua resposta. Para o seguinte, padre surpreende noivos surdos e celebra casamento em livras. Temos aqui a palavra casamento em destaque. E a questão é bem sobre essa palavra, então preste atenção. Quais palavras são usadas para realizar a substituição do termo em destaque? Quais palavras substituem casamento? Quais palavras substituem. Quais palavras substituem casamento? Tá bom, eu vou colocar as misturas, então, em dia de novo. peso, um elevador, né? Quais palavras e um elevado, né? vou fazer um lucro até oito para a ser de uma fala deOs. Quais palavras substituem? Quais palavras nowhere, sobre a forma de lives profundo? Quais palavras se造arem já, dessaункة de novação? Quais palavras estão aqui, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto